Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. É, tá. Você acredita na inocência do Lula? Não, de inocência em relação a o quê? Todas as acusações que vêm... Cara, uma pessoa para ser presidente do Brasil, oito anos, já não acredita na inocência, quatro anos também não, uma pessoa por ter passado a ser um ministro eu já não acredito. Quanto mais o Lula ficou oito anos, o Lula tinha uma relação muito promíscua com a empreiteira, cara, um negócio muito nefasto. Ah não, porque o pedalinho talvez não tenha sido dele a prova. Para mim só do cara ficar se reunindo com... Já não era mais presidente, ficar se reunindo com o presidente da OAS mostra muito a promiscuidade hoje do setor público com o privado.